E Viviane Carvalho, numa canção dedicada a todos que se amam intensamente Oh meu doce, minha linda, minha flor, minha querida Sou grato a Deus por tê-la em minha vida Te amo tanto mais do que imagina Meu raio de sol, meu bem mais valioso Seus olhos os mais lindos, o cabelo mais cheiroso Coração formoso, beijo mais gostoso Você é a princesa que meu coração deseja Meu amor, eu te amo tanto Estou sendo sincero Me deixe lhe provar o quanto eu te quero Do meu amar, te quero ao meu lado Creio no que diz Prometo me soçar Para te fazer feliz Meus sonhos Eu via você Eu sabia Que um dia lhe conhecer Seus braços fortes iam me envolver E em todo tempo sempre me proteger Hoje tudo é real O nosso amor virou verdade Uma bonita realidade Que me traz felicidade Tenho o seu carinho O seu respeito Amo o seu jeito E a forma como me trata O meu coração Já tem sua marca Meu amor Eu te amo tanto Estou sendo sincero Me deixe lhe provar O quanto eu te quero Do meu amar, te quero ao meu lado Creio no que diz Prometo me soçar Para te fazer feliz Preciosa Jóia minha Com você darei início A uma família Um lar abençoado Conforto e fartura Dar-te-ei Um castelo Que seja a sua altura Sempre te amarei Desse castelo Você é o rei Sua mulher fiel E prestativa Eu serei Que sou querida Eu nunca duvidei Já sabia Desde a primeira vez Que te avistei Sou sua Se eu sou aí De mais ninguém Paixão da minha vida Eu me apaixonei Então fique comigo Eu fico querido Me dê sua mão Eu canso contigo Na tristeza ou na alegria Estou ao seu lado Pra sempre meu bem Nosso amor está selado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um amor intenso Que não pode acabar Um amor sincero Que eu pretendo lhe dar Um amor intenso Que não pode acabar Meu amor Eu te amo tanto Estou sendo sincero Me deixe de provar O quanto eu te quero Meu amor Te quero ao meu lado Criando o que diz Prometa-me Prometa-me Eu vou lhe fazer feliz 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 Eu vou lhe fazer feliz